Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo galera, e no vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma corrida Ok, tube, não sei o que lá, e é isso aí, eu tô com mais um maluco aqui, ele foi de Zentorno, foi aqui com o meu Osiris da hora E vamos lá, a corrida já começa passando em cima do tubo aqui, hein? Deixa eu ver aqui, são 10 checkpoints e 3 voltas, vamos ver o que dá pra fazer Eu não sei se a corrida é grande, mas de padrão era 3 voltas, então eu deixei Nossa, já gostei aqui do estilo da corrida, eu até hoje não consigo fazer umas corridas dessas, né? Mas fazer o que? Aí, beleza, vamos descer aqui Ó que da hora, velho, parece um skate isso aqui, mano, essa parte roxa Ah, nossa, velho, que que é isso, mano? O que que aconteceu? Achei que eu tinha restaurado Achei que o meu carro tinha bugado, mas não, volto ao normal Ai, 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 não cai, não cai não, isso, boa, controlei Só subir aqui e o cara tá na cola, o cara não vai perdoar não Mano, que corrida da hora, velho Muito louco o estilo da corrida, gostei pra caramba Agora vem, faz a curva aqui, avontes E ainda tem mais duas voltas pra gente passar por tudo isso aqui Meu objetivo é ganhar a corrida, hein? Vamos ver se eu consigo ganhar Nossa, ai, caraca Vixe, mano, eu nem vi, eu tava prestando atenção ali no mar Eu não sei porque eu fiquei olhando pro mar, aí me ferrei Aquilo ali é o que? É meio que um espiral? Eu não entendi essa parte aqui, não Mentira que o cara fez o que eu tô pensando O que ele fez Ah, bati, velho, bugou ali Tinha meio que uma parede invisível Velho, eu não entendi como que ele fez isso aqui Ele fez um negócio só com tubos E a gente vai entrar dentro de um tubo ali Eu não entendi ainda Vamos lá, vamos passar aqui Isso, boa Nossa, que da hora, velho O cara fez um negócio só com tubo Caraca, velho, deu até uma gelinha agora Jurava que eu ia bater ali Vai, vamos, vamos O cara passou de first aqui, velho Isso E agora? Ah, tranquilo Cai certinho aqui Eu achei que eu ia parar lá do outro lado Beleza Caí Acho que agora é pra subir aqui, né Caraca, eu peguei um nitro lino que eu nem esperava Um raspa teto aqui Vou antes Caraca, eu vou só de teto mesmo Nossa, mano A corrida é muito louca, hein Parabéns pro criador E agora? Pra onde que era pra cair? Vixe, eu só acho que eu vou torto Só acho que eu vou torto até demais Restaurar logo aqui que eu fiz besteira Puts, volta daqui de baixo Nossa, velho Que mancada É, eu fui seguindo o que era pra fazer na corrida Acabei me ferrando Vai, 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 vai Isso, e agora? Eu quero ver onde que é a saída Ah, era aqui Ah, tá Eu que tinha feito besteira mesmo Porque tá certinho o checkpoint Vai, 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 carro Vamos cair lá em cima Vai, cair lá em cima Nossa, velho Como que aquele maluco caiu aqui de primeira? Não tem como Era só ir pela parede Nossa, mano Que burrice da minha parte Era só ir pela parede Olha, cai certinho Eu fiquei mó tempão aqui pra passar, velho Era só ir pela parede, mano O cara já deve estar umas 3 horas na minha frente Tá funcionando mais 19 segundos Eu duvido muito que seja Ah, não, mano Se for 19 segundos mesmo Eu ainda consigo passar ele Mas duvido que seja 19 1 minuto e 53 Caraca, velho O maluco O maluco passou de primeiro ali Foi embora E eu fiquei várias vezes Pra conseguir passar Nossa, olha a água aqui Que dá uma bugada no carro, ó Vai bugar, ó Nossa, dá até uma bugada na câmera A câmera fica toda estranha Quero que aquele cara erre bastante também Igual eu naquela parte da corrida Vai Vai, vai Isso, peguei o nitro Cai na plataforma Ó, vou derrubar esse Não, não vou derrubar, não Muito arriscado Aqui foi aquela parte Aquela hora que eu caí, mano Deu até uma bugada pra falar aqui Foi aqui que eu caí aquela hora Nessa partezinha aqui, ó Que é mó fininha Agora vem esse espiral aqui Vamos lá O espiral deitado Passar de força isso aqui, hein Só manter o carro aqui em cima Isso Boa, passei Agora vem um pouquinho pra cima Não, não Ah, não acredito, velho Eu não acredito que o carro bugou aqui Aê, boa Isso, vamos Vai, vai Tá quase lá no finalzito Tô indo tudo pela parede aqui, velho E aí, o cara passou? Passou filha da mãe, velho Conseguiu passar ainda Agora ele deve tá umas... Ah, cometeu suicídio Morreu em algum lugar aí Velho Nem que tivesse umas 20 Volta, eu passasse tudo de primeira Eu não alcançava ele Ó Agora eu já sei o jeito pra passar aqui Só que meu carro bugou agora Nossa, o jeito que eu tô indo Caraca, eu fui tudo errado Não consegui me recuperar ainda Que da hora, velho Ó, tá alcançando ele, eu acho, hein É, velho Já tá 53 segundos Nossa, carro Vira carro Não, não, não cai se não Uh, quase, velho O carro ia explodir aqui Bonitamente Eu ainda vou alcançar esse maluco, mano Na moral Se eu alcançar esse cara Vai ser uma vitória na minha vida, mano Vou... O objetivo é passar esse cara ainda, hein Porque pelo que eu vi Ele errou bastante ali Ele deu uma travada E eu como já descobri Como é que passa tudo de primeira Eu tô na vantagem Eu vou passar esse Gen Gamer aí, velho Na moral O objetivo de vida é passar esse cara Vamos lá Se o checkpoint fosse aqui Eu já dava aquela Robraise de leves Mas o checkpoint é lá na frente Tem que passar nessa parte Que bugada Aí, boa Vamos com tudo agora 34 segundos, velho Dá pra passar dele Estamos alcançando ele Cada vez mais Vai, vai, vai Passar aquele espiral de primeira E depois passar aquele All Ride de primeira Apesar que eu acho que O final da corrida é lá Vamos Isso Cai aqui Boa Cadê ele? Ah, ele errou É nossa chance de ganhar, velho Ele errou Mano Se eu ganhar essa corrida, velho Na moralzinha mesmo Vai, 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 vai Dá pra ganhar a corrida, mano Ele errou esse espiral Nossa O final da corrida já é ali, mano Caraca Mas vamos rápido, então Eu achei que o final da corrida Era depois do All Ride Por isso que eu tava me garantindo Aí, ele passou Aí, cai aqui dentro Boa Ah Entrei primeiro Não Deve ser bug Tá errado isso aqui Eu não tô aí primeiro, não É por causa do tubo aqui Sei lá Nossa, mano Velho Eu tô no Tô aflito aqui Ah, vai ter que passar ali, mano É minha chance, velho O cara tá muito perto de mim Eu tô muito perto dele, na verdade, né Falando tudo ao contrário aqui agora Velho Eu tenho que passar isso aqui de primeira Mas vai ter que ser de primeira De uma forma, assim Tão, tão impossível Se eu ganhar essa corrida, velho Vem só pela paredinha Só na paredinha Isso Boa Ah, ele vai terminar Não Não, velho Ele conseguiu cair certo Vamos, carro Vira carro É minha chance de ganhar aqui Ai Não O carro caiu errado Puts, velho Ele ganhou por segundos, mano Mas, bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso aí Valeu Falou Tchau Obrigado.